Fala galera, palpites da décima rodada do Campeonato Brasileiro, Flamengo mira aí a liderança, mira encostar aí os líderes com a sua partida, o confronto entre Abel e Dorival, né, clássico lá, paulista, Barbieri na Berlinda e Botafogo aí defendendo a liderança. Tomara que o Mengão, tomara que seja uma rodada boa para o Mengão, o que mais querido e amado do Brasil e do mundo. Antes de qualquer coisa, deixa eu pedir aqui a você que ainda não se inscreveu para clicar neste botão abaixo aí, inscreva-se, isso é muito importante aqui para o nosso trabalho, muito importante para o nosso crescimento aqui no YouTube. Não paga nada, é de graça, vai levar apenas algum tempo em um segundo o seu tempo e você vai ficar super ligado e atento aí nas novidades sobre o Mengão, eu conto com a sua presença, entendeu? Vamos lá, sem mais delongas, ao palpite do Campeonato Brasileiro. Você vê aí a tabela atualizada do Campeonato Brasileiro aparecendo aí para vocês, Botafogo 21, Palmeiras 19, Atlético 17, Grêmio 17, Flamengo 16, Fluminense 16, a dupla Flamengo, Atlético Paranaense 15, adversário do Flamengo na Copa do Brasil, São Paulo 15, São Paulo pega o Palmeiras, olha só que importância, seria legal aí um empate entre essas duas equipes para o Mengão, mas eu já vou dar meus palpites, hein? Fortaleza 14, Cruzeiro 13, Bragantino 13, Santos 12, Internacional 11, Cuiabá 11, Bahia 8, Corinthians 8, Goiás 7, Atlético Mineiro 7, Vasco 6 e Curitiba 3 pontos, rodada do Campeonato Brasileirão. Vai começar aí, vai abrir o Clássico Paulista, a décima rodada do Campeonato Brasileiro, São Paulo e Palmeiras, Clássico no Morumbi, hein? No Morumbi, esse Clássico maneiro, bacana, esse super Clássico aí de amanhã desta rodada. Para mim, galera, eu sei do momento do Palmeiras, Palmeiras é uma grande equipe, mas olha, eu vou botar 2x1 para o São Paulo, hein? 2x1 São Paulo aí, esse Clássico Paulista, vamos ver se eu vou acertar, né? Coritiba e Santos, jogo no Conto Pereira, às 16 horas da tarde, neste sábado, vamos ver, eu acho que o Coxa não vai se dar bem, acho que vai dar Santos, Santos tem um time melhorzinho do que o Coritiba. Atlético Mineiro e RB Bragantino, sábado também, 18h30, no Mineirão, gramado horrível do Mineirão, acho que este jogo, meu irmão, não sei não, hein? Atlético Mineiro e BRB Bragantino, eu vou botar 1x0 Atlético Mineiro. América Mineiro e Atlético Paranaense, Clássico, é? Clássico, não? Minas contra o clube lá do Paraná, no Independência, às 11, jogo de domingo, às 11 horas. Acho que dá América, hein? América vai conseguir aí uma vitória, quem sabe, por 1x0, vai? Com a zera América. Flamengo e Grêmio, jogo domingo, Maracanã, 18h30, acho que dá 3x1 Flamengo, coloquei lá já no meu comentário fixado. Corinthians e Cuiabá, legal, se o Corinthians não ganhar no Cuiabá, não ganha demais ninguém. Botafogo e Fortaleza, jogo no Newton Santos, sábado, 18h30, acho que empata esse jogo, hein? Apesar da boa fase do Botafogo, o Fortaleza também bem forte. Bahia e Cruzeiro, cara, esse jogo vai ser também empate, 1x1, Bahia e Cruzeiro, Internacional de Porto Alegre e Vasco, jogo no Beira Rio, domingo, às 16h, provavelmente é o jogo lá da TV Globo, e ó, não sei não, hein? Acho que Barbieri vai cair nessa daí, acho que dá em Inter. Goiás e Fluminense, jogo no... ele é Pinheiro, acho que fica 2x2, Goiás e Fluminense. Estes os meus placares aí, então, para esta partida, para esta décima rodada do Campeonato Brasileiro, que ficaria assim, ó, Botafogo iria 22, Atlético 20, Flamengo 19, Palmeiras fica com 19, São Paulo 18, Fluminense 17, Grêmio 17, Paranaense 15, Santos 15, Fortaleza 15, Cruzeiro 14, Inter 14, Bragantino 13, Corinthians 11, Cuiabá 11, América Mineiro 10, Bahia 9, Goiás 8, Vasco 6 e Coritiba 3. Assim terminaria, para mim, com os meus palpites, meus palpites estão aqui embaixo, ó, para você ver, esta décima rodada do Campeonato Brasileiro. Disputa boa com esses resultados, acho que eu não daria com Barbieri, Barbieri acho que cairia, o Botafogo com empate não é tão ruim, mantém-se na liderança, porque o Palmeiras aqui, ó, irá perder lá para o São Paulo, segundo os meus palpites. E aí, gostou dos meus palpites, galera? Segue a gente aqui para outros palpites aqui da rodada, essa décima rodada do Campeonato Brasileiro. E, ó, fica ligado, fica atento, tem vídeo aí no canal, vídeo novo para vocês assistirem, pedir então você aqui, ó, a sua inscrição, você que não é inscrito nos 10 da Moral, porque o canal está crescendo, mas precisa aí do seu engajamento também, deixando o seu like sempre que assistiu o vídeo, compartilhando aí, isso nos ajuda demais aqui no crescimento, ajuda demais no canal. A você, ligado no Flá, que ainda não se inscreveu, não marque bobeira, se inscreva no canal para ficar ligado e atento então nas novidades, notícias, informações polêmicas sobre o Mengão, o clube mais querido e amado do Brasil e do mundo. Você antes, gostou aqui também do conteúdo? deixe seu like, se inscreva para você ficar também ligado em tudo que rola no esporte em geral, também sobre o Mengão, seu adversário, beleza? Um grande abraço para você, galera, até a próxima, próximo palpite, eu vou fazer com mais tranquilidade. Valeu, um abraço, até a próxima. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.